RKA3JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a resolver uma subtração utilizando um método de 10 quadrados. E, para isso, nós vamos utilizar 13 menos 6. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho e achar o valor correto. E, para te ajudar, eu vou colocar estes quadrados aqui, onde eu vou representar o 13 aqui por bolinhas. Então, para as três unidades, nós vamos preencher estes 10 quadrados aqui e mais três unidades. E, com isso, você tem uma dezena e três unidades. E, disso, você tem que subtrair estas seis unidades aqui. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok. Vamos resolver isso juntos e tirar as seis unidades. Então, eu posso tirar uma, duas, três, quatro, cinco e seis unidades. E quantas bolinhas ainda restam? Como aqui tem dez quadradinhos, significa que a metade disto aqui são cinco unidades, cinco bolinhas. E, se eu juntar com mais duas aqui, eu vou ter um total de sete unidades. Então, 13 menos seis é igual a sete. Então, este método te ajuda a resolver bastante uma subtração. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!